Eu sou Regina Lamenza, eu sou presidente do Instituto Cultural Carlos Esquilho. A cultura está sendo decapitada com esta proposta de extinção da SEC. É uma ação arbitrária e retrógrada. Tudo que se conquistou durante os anos está tudo indo pelo ralo abaixo. E os projetos de socialização da cultura no interior do Estado vão ser completamente desabalados com essa atitude desse governador.